vejam que os preços são mais ou menos parecidos então a gente vai de 500 dólares até 600 dólares a então é mais ou menos esse valor aí nós temos e aí vocês vão observar que dentro de todas essas quatro câmeras que nós estamos observando aqui as diferenças entre elas são muito pequenas então praticamente é você escolher qualquer uma dessas aqui não vai fazer muita diferença entre elas então observem que horas elas têm em torno de 24 megapixels de em termos de resolução é a mesma coisa então olha só o sensor é o mesmo tipo de sensor grava com o mesmo tipo de imagem o tamanho do sensor vocês vão ver que isso é um fator que aumenta muito em câmeras mais caras o que significa que às vezes você tem a mesma resolução só que um sensor menor ele vai captar menos detalhes nas imagens do que quando você tem a mesma resolução só que um sensor mais robusto maior não vejam agora que mais mais abaixo aqui a gente tem uma diferença interessante o iso dessa que é na verdade a mais barata ele pode automático de 100 até 25600 para fotografia odontológica nós nunca vamos chegar nisso aqui então nós vamos ficar ali entre depende do seu flash da regulagem do flash mas vão ficar entre 100 a 800 né então nesse aspecto estão vendo que todas elas cumprem com isso tranquilo não há problema nenhum depois nós temos aqui uma começa a surgir uma diferença olha só no botão de disparo é um botão mecânico e aqui é um botão que é eletrônico né que tem uma cortina frontal eletrônica então isso aqui é algo que com certeza justifica esse aumento de preço é um pouco aumento de preço mas justifica olha só isso é algo que é super importante de vocês escolherem é o balanço de branco então vejam que tem os balanços de branco que são padronizados e normalmente as câmeras que são mais simples eles são balanços de branco que são padronizados mesmo não há muito o que você mexer apesar de ter a possibilidade aqui nesse custo mal vocês estão vendo e é presente em todos eles é possível que na quem não você faça a personalização do balanço de branco é o que a gente chama em fotografia de bater o branco ou seja com aquela fonte de luz e flash etc que você tem que vai tirar uma foto de uma folha branca e dizer para a máquina que aquilo é o padrão que você quer de branco para ela então nessas três câmeras nessas quatro câmeras aqui na verdade é possível que a gente faça isso então para quem está na no pontapé inicial eu não tenho dúvida que você precisa começar com alguma dessas câmeras mais menos onerosas aqui que nós estamos vendo agora olha só aqui mais uma coisa importante aqui o flash todas elas têm flash embutido não é o flash da máquina que nós vamos utilizar mas isso significa que elas têm a possibilidade de fazer o controle de flashes externos por exemplo aqui não tem flash que você pode acoplar num dispositivo de de apoio dos flashes agora uma coisa que muda aqui é importante a gente ficar atento o peso então vocês estão vendo que a mais barata é a mais leve então 450 gramas e aí depois a gente vai para 532 540 555 gramas se eu estivesse para escolher entre essas aqui creio que a minha escolha é como uma máquina de entrada seria a sl3 tanto pelo preço quanto pelos recursos que são bem parecidos com as outras